Eu peço ao pai minhas orações Que nos proteja em nossas missões Nos faça forte pra continuar Sabedoria pros irmãos na caminhada Que alimente nossos corações Que alivie nossas aflições Nos traga paz e pensamentos bons Que toda manhã eu peço a Deus O sofrimento seja passageiro e fortaleça nossa fé Nossa vontade de viver O sofrimento seja passageiro e fortaleça nossa fé Outro dia, mais um dia Agradeço pela vida O guerreiro permanece Fim e forte na corrida A esperança nos motiva Renasce a cada dia que amanhece Um parceiro já dizia Não esquece, vai na fé Acredita que o sofrimento é passageiro A cara é não desanimar Não desistir, continuar Aí frejar Liga o boca que eu tô subindo Pode crer, mais um dia de gravação Tamo plantando pra colher Tamo correndo pra chegar Quem sabe conquistar o mundo Chegar, representar A vida passa no segundo Os moleque tão focado Tão vivendo e aprendendo Agora é só questão de tempo O fim do sofrimento O som que bate forte é 061 no pente Dos barracos de madeira Rajada de ideia quente O futuro a Deus pertence Mas a escolha é só sua Amanhã é outro dia A jornada continua Seja passageiro e fortaleça nossa fé Nossa vontade de viver Seja passageiro e fortaleça nossa fé Seja passageiro e fortaleça nossa fé Nossa vontade de viver Seja passageiro e fortaleça nossa fé Família em primeiro lugar Nem dinheiro, nem fama Aprender a respeitar Dar valor a quem te ama Minha mina, minha vida Meu pilar, meu alicerce Nos momentos de fraqueza Só você me fortalece Agradeço de coração Ó por você, sem palavras Se precisar é só chegar Tamo junto na caminhada Meu filho, joia rara Meu bem mais precioso Por você daria até minha própria vida De antemão, peço perdão As pessoas que eu magoei Minha mãe é minha rainha O meu pai é meu rei O rap me resgatou E resgatou uma paz de mano Família sobrevivente de rua Parceiros de miliano O Jaime tá lá em Sampa Tá correndo pelo sonho O Edible tá lá no sul E é por eles que eu componho É por você também, guerreiro Tamo junto até o fim Que seja abençoada a caminhada dos neguinhos Que o movimento seja passageiro e fortaleça a nossa fé Sobrar com a vida Nossa vontade de viver Que o movimento seja passageiro e fortaleça a nossa fé Nosso brinco seja passageiro e fortaleça a nossa fé Nossa vontade de viver Que o movimento seja passageiro e fortaleça a nossa fé Quem fortaleça a nossa fé A CIDADE NO BRASIL